Imagina, você chega na escola de inglês e é um rato, professor. Gente, pra mim já deu. Tira uma postila, né? Vocês usaram algo que eu não tô sabendo. Hello, boys. Nice to meet you. Não, não vou pro hospital, meu trota. Trônica era nosso passeio, pai. Ela gosta, eu gosto. Eu gosto da festa, eu gosto da resenha. E aí, então, tipo assim... Vocês conheceram assim? Não, conheci ela... Conheci da internet, né? Que ela é um bebezinho. E aí, já conheci o bebezinho da internet. Aí, tipo assim, eu falei assim, hum, almejo. E aí eu tinha... Almejo! Aí eu tinha, não, eu tenho uma amiga, a Mafia Nóbriga, que ela é muita amiga da Jade. Dei sempre. E aí, quando eles eram amigos, foi assim, a Mafia. Faz a ponte. Já tá ligado, né? Você acha que não consigo? Ela falou assim, acho que não. Mas faz a ponte de qualquer maneira. Acho que não. Mas faz a ponte. Aí, já, já, da Itaú, já conheci ela, tipo assim, uma festinha, mas assim, negativo, nada de nenhuma aproximação, tipo, o Itaú, só que... Coecendo. Só que assim, então. Só que até não conhecia. E aí, todas as vezes, ela sempre assim, fechada, nem falava comigo. Aí, ela já foi... Ah, oi, Itaú. E aí, assim, é, esquece. Aí, encontrei ela numa outra festa, aí fiquei com ela a primeira vez. E aí, depois, fiquei com ela em todos os outros rolês até a minha vida. Agora. Não desgrudou. Não desgrudei. Ah, então foi rápido, assim. Vocês se viram, se conheceram, beleza. Da outra vez, vocês se viram, vocês já ficaram, e... Então, ficamos e a gente ficou. Ficamos ficando. Tipo assim, uns cinco meses, seis meses. Pedi ela em namoro, ó, fiquei com a primeira vez, já, 4 de dezembro. Aí, em abril, já pedi ela em namoro. Ela não quis. Vixe, a mulher não quis. Não quis. A mulher te amarrou, porque o cara lembra a primeira vez que ficou, filho. Eu lembro. Primeira vez pediu em namoro. 4 de dezembro, beijei a gata. Foi a primeira vez que eu beijei a gata. E aí, tipo assim, pedi ela em abril depois de tanto cheirinho, tanto bonzinho, e ela não quis namorar comigo, parça. Você bota a fé? Mas, não, não, pera aí. Aí eu já, tipo assim, depois pra ela aceitar, que demorou uns três meses, não mudou nada. Tipo assim, ela só falou não, a gente continue sendo o mesmo cara, mas três meses, aí ela falou que sim, tá ligado? E ele só podia já ter três anos agora. Calma aí, calma aí, calma aí. Mas é que pediu ela em namoro, ela falou não? Falou. Você falou, quer namorar comigo? Ela falou não? É que eu não sou assim, então eu vou, mas não desenrolei, eu sou envergonhado, tipo essa fita assim. Aí eu, tipo assim, quero saber pro Bisek. Não, mas assim, a gente já se gosta há muito tempo, tal. Vamos visualizar essa paradinha. É, eu falei assim, você não quer namorar comigo, não? Aí ela falou assim, não confio em você ainda. Foi a mãe, como assim, mãe? Ela tá certa, pai. Tá certa, mas não tá certa, porque eu tava mó bonzinho, tio. Tá certa, ela tá certa de ter um pé atrás. Mas não no caso ali, no caso ali eu tava completamente apaixonado. Eu conheço vários moleques, você também pode conhecer vários moleques, você pode até um dia ter sido esse cara. Que, mano, às vezes, o homem, ele joga sujo. Quando ele quer ficar com a mina, e ele gosta de ficar com a mina, ele mente. Ele mente que ela quer ficar, quer namorar. Ela é a mulher da vida dele. Você entendeu? Nunca viu uma mulher assim. É, que cara é sem vergonha mesmo. Exato. E então ela falou assim, ah, tá ficando comigo, beleza. Tô gostando, tô gostando. Mas calma aí, deixa ele pedir namoro. Não, calma aí, ainda não. Ela foi ver, tipo, depois do não, como que você reagiu. É que sabe qual que foi também? Ela ia fazer, tipo, ia ficar um mês fora ali nos Estados Unidos, fazer um intercambiozinho lá. Aí ela falou que não queria estar namorando comigo aqui e ela lá, né? Olha. Aí eu falei assim, faz sentido. Pra ninguém esquentar a cabeça. É. Porque é, sério. Ah, mas eu acho que foi todo... Mas aí foi de tamanho, né? Porque ela te falou não. Ela falou não e depois eu não sei ainda que isso. Então, porque eu ainda podia ter largado mão, porque isso foi... Eu até pensei assim, eu falei assim, ah... Quer saber, pai? Você me foda essa mão. Falei assim, ah, pô, eu falei assim, eu tinha umas dúvidas na época, assim, eu já gostava dela pra caramba, pá, né? Tava ficando, mas a Jade era uma menina difícil. Tipo assim, hoje a Jade, a gente é 100% aberto, tem intimidade, master um com o outro, então é muito melhor nessa relação, mas na época ela ainda era muito mais fechada, uma pessoa mais pá, que não se abria tanto. Tava assim, mano, que mina é difícil, tá ligado? Cautelosa. Mas eu acho que foi isso que fez você querer mais, mano. É, mas é lógico, porque daí parece que você vai pra casa com missão descumprida, failed, failed, tá ligado? Seu lixo. E ainda depois de quatro meses, tipo assim, esquentando, esquentando. Então foi choque de chegar de novo e ela falou assim, não, mas é que ela falou assim, ó, vamos, vamos, tá, esperar mais, a gente fica mais um pouco junto, e é porque também eu vou viajar, e aí quando eu voltar, se a gente ainda passa e está bonitinho, aí balinha, aí a gente namora. Aí eu já, quando voltei, já fez aí, gata, vamos lá, bora namorar, ela falou bora. Bora, bora. Ela falou, se eu consigo ficar um mês distante dele e nós ainda ficar de papinho furado, é porque o bagulho é isso mesmo, entendeu? Então foi essas ideias.